B.J. já é o salgadinho show de Florianópolis Oh, DJ! Assim, filho, tocando o som a sucesso, tu já sabe o esquema Imagine there's no heaven So you say if you try You'll hell below us Love us on the sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for I'm no religion too Imagine all the people Looking like I can see you You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And I'm not the only one B.J. já é o salto Tocando e agitando a galera Hey, te liga Aqui é a sequência E a mais pedra pedra do Brasil Tocando e agitando a galera 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 Mais uma Toca DJ, toca mais uma pedra Lançamento que está na cabeça da galera Lançamento que está na cabeça da galera